A Número Legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da terceira sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. A Número Legal, sob a discussão e votação do projeto de lei 858-2023. Dispõe sobre o plano de carreira e vencimento dos agentes de transporte e trânsito. Alteração da Lei nº 7.550, de 19 de abril de 2017. Autor, Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Olá. Obrigado. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2, ao senhor secretário para a leitura. Item 2, segundo a discussão e votação do projeto de lei 859-2023, dispõe sobre a criação do 7º Conselho Tutelar de Guarulhos, na região dos Pimentas. Autor, Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Incerrada a votação, aprovada a sanção. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a terceira sessão extraordinária da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante as sessões extraordinárias, foram aprovados, até a fase final, dois projetos apresentados pela Prefeitura. O primeiro deles trata do plano de carreira dos agentes de transporte e trânsito aqui do município. O segundo projeto cria o 7º Conselho Tutelar de Guarulhos, na região dos Pimentas. Esse projeto foi bastante discutido aqui pelos vereadores, foi aprovado de forma unânime e foi acompanhado por conselheiros tutelares que estavam aqui no plenário da Câmara Municipal. Além disso, durante a sessão ordinária, foram aprovados quatro projetos na ordem do dia. Entre eles está o item que cria a semana de conscientização sobre a violência obstétrica em Guarulhos. Esse projeto também foi aprovado em segunda discussão e votação e todos eles, inclusive das sessões extraordinárias que foram aprovadas até a fase final, seguem agora para a sanção ou veto do Prefeito. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo e a gente volta na próxima sessão, na quarta-feira, a partir das duas horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.